Relação entre Zelensky e a OTAN não está das melhores. E a Rússia fala que a Terceira Guerra Mundial está mais próxima. Bom dia, Achille, em ponto de interrogação. Essa é a grande pergunta. Bom dia? Não, bom dia pra você. Bom dia, Achille, a todos que nos acompanham. De fato, o Dmitry Medvedev, que é um dos porta-vozes, como se fosse um porta-voz do Kremlin, ele disse que toda essa ajuda militar que a OTAN oferece à Ucrânia leva o mundo mais perto de uma Terceira Guerra Mundial. E a relação entre Volodymyr Zelensky e a Aliança Militar não está das melhores, isso porque o Volodymyr Zelensky pediu um cronograma de quando a Ucrânia vai poder entrar na OTAN. E a OTAN está falando o seguinte, olha Zelensky, pera lá, não é bem assim, a gente já está te ajudando bastante, a gente quer você aqui bem próximo. Criaram, inclusive, um conselho da OTAN com a Ucrânia, para a Ucrânia ter um direito a voto, pedir reunião com os países integrantes, mas essa história de oficializar a entrada na Aliança Militar é meio delicada, porque você coloca a OTAN, isso que aconteceu durante a guerra com a Rússia, em confronto direto com Moscou. É algo que os Estados Unidos já falaram. A Ucrânia, enquanto estiver em guerra com a Rússia, nem pensar em entrar de forma oficial na Aliança Militar. E a Rússia já tinha falado que um dos motivos da invasão seria a possibilidade da OTAN ter a Ucrânia como país integrante. Mas o Volodymyr Zelensky sabe também que não dá para ficar falando muito mal da OTAN. Ele chegou a falar ontem que era um absurdo a Ucrânia não ter um convite para a OTAN, que incerteza é sinal de fraqueza, mas é a OTAN que está armando muito a Ucrânia, enviando muitos equipamentos. Então, ele morde a sopra, ele dá uma criticada, mas também agradece mais uma ajuda militar que a Aliança do Atlântico Norte prometeu. Ele está dando uma entrevista coletiva agora ao lado de James Stoltenberg, que é o secretário-geral. Então, ele fala, olha, estou muito feliz de receber esse pacote de ajuda, mais um. Só que o grande finale, a cereja do bolo, seria a Ucrânia entrar na aliança militar ou pelo menos ter uma rota clara para que isso aconteça. E a OTAN é muito cautelosa, ela abre os braços, mas deixa também vago no ar de quando a Ucrânia pode entrar. Porque é preciso ter alguns pré-requisitos, ter uma democracia sólida. A Ucrânia, durante a guerra, é difícil a gente fazer qualquer análise sobre democracia lá, mas antes da guerra tinham muitos questionamentos sobre a democracia na Ucrânia, muitos problemas de corrupção, inclusive até durante a guerra, a grana sendo desviada. Então, a OTAN é muito cautelosa com isso. A Suécia já está a um passo de oficializar a entrada na aliança militar. A Turquia estava fazendo jogo duro, falou, olha, vou levar para o meu parlamento, para o pessoal aprovar. Suécia é um país que tem um exército bastante moderno, está ali numa região estratégica, perto da Finlândia e também da Rússia. Então, o mar Báltico ali será praticamente dominado pela OTAN. Tem uma entrada de São Petersburgo do lado russo, mas é uma área bastante estratégica. Então, a Ucrânia e a Suécia têm dominado essa cúpula da OTAN. Hoje é o último dia, teremos mais novidades ao longo desta quarta-feira, mas a Ucrânia não está tão feliz assim. E a OTAN está falando, Zelensky, sossega aí, baixa um pouco a bola, que a gente já está te ajudando demais. Entrar agora ou ter qualquer sinalização oficial pode trazer mais problemas a nós. Estou imaginando ele falando assim, não, sossega aí, fica na sua um pouco. O killing... Estou tentando deixar mais fácil para a galera entender. Está certíssimo.